Salve, salve senhoras e senhores, chegando com mais um experimento pro Geração Gamer E cês tão ligados que aqui no PES Barra e Futebol é possível sim simular uma falta e um pênalti E o juizão normalmente não cai na nossa, ele sempre dá um cartão amarelo advertindo pela simulação Porém nesse experimento a gente vai tentar ir muito além do que isso E tentaremos ignorar essa inteligência artificial da Konami e fazer o juizão ficar simplesmente malucão Uma vez que a gente vai simular o pênalti bem próximo com o contato do adversário Pra ver se o juizão vai cair na nossa e acabar marcando realmente esse pênalti Será que isso é possível? Se for, com certeza veremos juntos uma cutscene inédita do jogo da Konami Já desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram E sem enrolação, parça, partiu! Olha só o Vini, ó, pegamos a posse de bola, vamos adiantar aqui no Vitor Roque e vamos cair Se liga, mano, agora prestem bem atenção quem nunca viu uma simulação aqui no PES Barra e Futebol Olha só, Vitor Roque dominou e do nada, véi Sem contato nenhum do Otamendi ele simulou Agora vocês podem ver aqui em cima, ó Cartão amarelo pra ele justamente por essa simulação Mas vamos lá pros pênaltis, né? Chegar próximo dentro da área da Argentina E tentar simular esse pênalti muito próximo de um contato com o zagueiro Pra ver se o juizão vai cair na nossa Vamos tocar, o Neymar tá com a número 12, eu botei aqui numeração errada, mas tá de boa Opa! Simulei, cara! Simulei, vamos ver o que o juizão vai marcar Ele chegou próximo, tá olhando direto pro Neymar Provavelmente é, ele não caiu Mas, cara, o contato ali do camisa 8, a cunha, ficou muito perto, véi O juizão poderia sim ter dado esse cartão ali, esse pênalti pro nosso time Mas ele foi atento e aparentemente não é tão fácil simular um pênalti pra enganar o juiz Vamos pegar essa bola pra quetar pro Vini Aí, cara, na quininha, vai, 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 só vai Ah, não! Péssimo! Ridículo, né? Ridículo! Bora pra quetar Vamos, carrega Dá o tapa Aí, o Alex Telles Será que vai ser o nosso lateral que vai simular essa? Vem, 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 vem! Opa! Ah! O Montiel ameaçou, cara, dá o bote Ao momento que a gente fez a simulação, ele já recolheu a perna, ó Se liga Ele ameaçou, parou Ele já viu que a gente ia simular e não quis se intrometer Mais um cartão amarelo aí pros nossos jogadores Vamos, vamos de contra-ataque Vai, Vitor Roque Domina essa Aí, tranquilo Vamos simular a falta Espera o cara vir Espera, vai, 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 vai Aí, aí, cara Aparentemente teve um toque aí do Di Maria Mas o Juizão novamente olhou de frente pro Vitor Roque Ó, contrato Vai mais... Ah, a gente simulou o Di Maria, não deu o bote E no caso, o Juizão deu o cartão amarelo E o Vitor Roque já tinha simulado uma Ele tá expulso, né? Duas simulações, dois amarelos Vamos ver aqui com o Neymar o que dá pra fazer, véi Ai, tá com a Argentina Vamos fazer o seguinte Tá lá com o Messi Olha o que eu vou fazer Vamos trocar os comandos Controlar o ETzão Tentar simular com ele Ah, cara Vai de novo o Messi Vai, 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 vai Opa Simulei na falta Simulei na falta, cara Vamos ver Nessa câmera, quando eu aperto pra simular Ela volta lá no goleiro, né? Pra comandar o goleiro Mas... Ah, eu acho que vai dar bom Eu acho que a gente conseguiu Eu acho... Não, não conseguimos Cartão amarelo pro Messi Mas olha só a ideia que eu tô, rapaziada Olhando aqui no nosso campo de defesa Cês podem ver que... Vamos ver... Ah, ele não simula, cara Eu queria simular uma falta com o goleiro dentro da área Pra ver se o juizão marcaria pênalti Mas aparentemente ele não marca, ó Não faz nada Literalmente nada Ele só consegue fazer a simulação aí de uma falta De um pênalti, é claro Só do outro lado no campo do ataque Vamos ver, ó Passou pela linha Aí É isso mesmo, mano Isso aí a Konami já corrigiu de versões anteriores Porque eu queria ver o que acontecesse Caso a gente fizesse isso com o goleiro na nossa própria área Se seria um tiro livre, indireto Ou se de repente ele marcaria pênalti, né? A simulação do Ederson E o pênalti pra Argentina O Brasil já tá com dois expulsos Vamos aqui com os hermanos Tem tal, Casemiro é bom pra dar a pancada Vamos ver se ele dá o bote Ah! Os caras parecem que imaginam que a gente vai simular a falta Jogadores normalmente não dão bote A gente conseguiu um momento em que um jogador da Argentina Quando a gente controlava o Brasil E a gente conseguiu que o cara desse o bote E até encostasse na nossa canela Mas o juiz não caiu Dessa vez ficou muito longe Vamos lá, Ederson Marcação do Di Maria Segura Gira bonito Agora vai, mano Controlando o goleiro brasileiro Ele tem mais habilidade Vem Di Maria Vem Di Maria Ah! Opa! Teve contato Teve contato, mano Juizão Ah! Nossa, o Ederson simula na moral, mano Ele saiu mancando ainda Cara de pau Ah! Di Maria chegou a encostar Mas bem de leve Tinha que ser um contato mais forte Bora, Ederson Bora, Ederson Tá passando, cara Eu quero ver o que acontece Se o goleiro foi expulso por simulação A gente não vai ter alteração pra fazer Vai! Opa! Na hora do carrinho Ele acertou o carrinho na cara do Ederson O Di Maria acertou, mano Agora eu quero ver o que o juiz vai decidir desse lance, ó Simulamos A gente foi caindo Mas o Di Maria atropelou o Ederson Ai, deu expulsão do Ederson A gente já tem três expulsos Vamos colocando então, ó O Militão vai saindo pra entrada do Alisson Pro Alisson ser o goleiro Agora sim Bora com o Di Maria, mano Ele é ligeiro Ele é lisinho Vai chegar a marcação em cima Espera, 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 espera Opa! Agora deu Agora vai dar, cara O Paquetá encostou o braço ali no Di Maria Vamos ver, mano Bora, bora, bora Ai, encostou Encostou E ele vai dar o que, cara? Eu tô curioso pra saber Ah, ele deu novamente simulação Mas o maneiro é isso, ó Dá um confere, mano O Paquetá, com a inteligência artificial aqui da Konami Ele entendeu que fez a falta Tanto é que ele sai triste, ó Cabisbaixo Ele vira ali Leva a mão no rosto Lamentando Cara, cabuloso, né? Ele fez a animação de ter cometido uma falta Vamos tentar aqui com o Messi mais uma vez Tenta a passagem Consegue Aí o ET Vai, Messi Vai, Messi Limpo Ah, velho Ele deu falta, mano Aí foi falta realmente Não foi simulação, né? Juizão parou a jogada ali E vai advertir o Casemiro só verbalmente Minha ideia era chegar dentro da área pra simular Mas parece que simulou Parece que não tocou, mano Vamos olhar aqui no replay se foi a nossa simulação que funcionou Ou se realmente foi uma falta Caraca, mano Ah, velho Simulamos, mano Foi simulação nossa Olha só Não tocou Vamos ver Passou Ah lá Ah lá, velho Ah lá, velho Simulamos Eu acredito que foi o nosso movimento E não foi do jogo Tem esse trança a pé aqui, ó Mas como vocês podem ver Atravessou a perna O jogo entendeu que não teve contato Aí nesse exato momento, ó Que o Casemiro não tá encostando aí nas pernas do Messi Aí a gente consegue pular e cair de ladinho, ó Com a cabeça ainda no chão, mano Aí o Juizão deu a falta Bem interessante, hein, mano Bem interessante Na moralzinha mesmo Olha aí o Messi na trave Na cobrança Deixa aí nos comentários O que vocês acham Se realmente foi a nossa simulação dessa vez Se a gente realmente conseguiu Ou se teve o contato E não foi A falta aconteceu Antes da gente apertar os botões de controle Pra simular essa falta Ah, mano Eu tô em dúvida, sinceramente